Que é claro, não deixou de cobrir o fato. Meu amigo, o sistema é bruto mesmo, viu filho? Até pra equipe da Band. Cadê? 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 Pois é, Oziel. Acabaram de atingir aqui o nosso carro. Eu e o motorista da sede, nós estamos bem, pelo menos até o momento. Mas aqui tem um casal. Parece que houve um outro acidente ali na frente também. Entre os dois veículos ruim, uma situação ruim ali e um outro lá na frente que a gente não sabe bem o que aconteceu. Os dois pacientes desse carro que estão sendo atendidos. Lá no outro carro parece que também tem ferido. Eu admito que isso é uma ocorrência, Oziel, que eu mesmo nunca tinha vivido. A salvar agora tá aqui, né? Aqui tá realizando atendimento a uma outra moça aqui, outra senhora. Só vi, só vi um bater lá no selo e depois o outro entrar aqui. Você tava sentado. Eu tava dentro do carro. Eu tava dentro do carro. É por isso que eu quero entender o que foi que aconteceu. Eu também não entendi o que aconteceu. Só vi o carro vindo, eu sabia se daqui entrar e você sair na hora. E aí nesse aqui, uma mulher ferida. O Zéu, ela agora tá recebendo ali todo o atendimento, toda a atenção dos profissionais do Salvar. Tá sendo colocado um colete nela. Agora que deu pra ficar mais calmo, já tô podendo realmente realizar aqui a reportagem. Mas que susto. Os profissionais do Salvar estão aqui trabalhando. O carro dela ficou com algumas avarias na parte da frente. Vou tentar ir lá no outro casal pra verificar se eles estão bem. A cabeça dela está sendo enfaixada. O colar cervical está sendo colocado naquele outro senhor. Eu lembro, Zéu, que o nosso carro estava parado aqui. Nós estávamos aguardando a possibilidade de acompanhar alguma viatura da polícia que estava pra passar pelo local. Nós fomos atingidos por esse veículo. Uma situação que eu ainda não havia vivenciado mais. Que assusta. Pelo menos três pessoas feridas. Agora do outro lado, uma ambulância do SAMU. Enquanto essa senhora recebe o atendimento, deve ser transportada na unidade médica, o rapaz que estava com ela, não sei dizer se é o marido, sentiu ferimento no braço. Os dois no braço, estão tendo o braço ali imobilizado. Zéu, o Celta veio em alta. E depois bateu no que bateram no de vocês. Aí ele virou um pouco e depois ele veio em alta velocidade e parou lá. Na verdade, o Celta, ele veio em alta velocidade e entrou de vez ali? É, ele entrou de vez pra parar o carro. Não estava aquela outra moça. E esse aqui acabou batendo no alto. É. Aí parou tudo. São mais de 20 profissionais, Zéu. Mais de 20 profissionais. Trabalhando aqui o resgate a essas vítimas. Parabéns à equipe da Band aí, a Lucas Mascarenhas. Quem era o motorista? Quem era o motorista? Sérgio. Sérgio Alemão, é isso? Parabéns, ó, porque teve toda a frieza, mesmo inserido aí nesse acidente. Nosso carro estava na frente, o carro veio desgovernado. Bateu em um que bateu no nosso. Então teve toda a calma, teve toda a tranquilidade de fazer a reportagem, mesmo sendo, não foi vítima grave, mas teve toda a calma aí. E parabéns ao Lucas Mascarenhas, parabéns também ao Sérgio, brilhante motorista também, jogando duríssimo, hein? Parabéns.